Pra todas as mina firmeza, pra todos os da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste! É isso mesmo. E para o parque, pode respirar, pessoal. Essa batalha é um oferecimento de MediLev Produções, certo família? Cobertura audiovisual, toda a estrutura de som, gerador, tudo pela produtora MediLev. Mano, se quiser produzir seu bagulho, dá um salve lá, a gente marca direto no Insta da Batalha. Tadam! Que é pra fortalecer mesmo, certo? Tá nervoso? Eu gostei do que ela falou. Peraí, para o parque, vamos aí. Dois de parque e começa. Ravena que começa, certo? Então eu quero saber... Uma coisa só. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E pra quem vai ver agora, levante a sua mão. Família, eu ouvi falar por aí, que só tem duas opções, tá ligado? Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que você vai optar, vai matar ou vai morrer? Quem tem? Woo! 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 Satisfação, família. Uh! 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 Sem maldade, eu tô acelerada, e vou danar a sua cara só que... Lif... Mano, tem maldade, cê tem que se empenhar, derramar suor, Eu vou lá se conceitar em ser sempre a pior Sem maldade eu até travei, mas não dá nada não Continuo rimando que essa arte de improvisação Que eu sei fazer isso e tá ligado que nós não cai Hip Hop é muito fácil, abre a boca que ele sai O que que há? Ela se acabou, você vai deixar E aí, o que que há? Ela se acabou, você vai deixar Essa mina chegou aqui e foi mexendo uma almarra Até falou que ia dar na minha cara Só que mano, não tenho respeito Você tem que entender que eu sou mina do mesmo jeito Então peça atenção que aqui eu vou falar Todo dia uma mina morre, pode pá Peça atenção na visão, a gente tem que se unir Porque o rap é a união Então peça atenção que a mulher é entronada Você é mulher, não tem que me dar na minha cara Prepara atenção que você tem que entender Você tem é que aprender que é Fernando que você vai crescer Então por isso que eu chego aqui E já vou te falar, não te vou de pá Você é a raveira, mas sabe que aqui hoje eu chego E sou eu que rouba a cena Barulho pra essa batalha, família Batalha de respeito, sem a maldade Sem mais delongas, por ordem de quem começou Na segunda Barulho pra quem gostou das rimas da Ravena 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 Ravena 1 a 0, parças Tem uma coisa que eu aprendi E tudo que vai Desculpa DJ, DJ, calma aí rapidão Desculpa Tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo todo Dessa vida É que nada está perdido, tá ligado? Então, quando tiver todo mundo com a mão pra cima A DJ vai soltar o beat DJ vivência nas toca-disco No caso dos controladores, certo? Você vai deixar isso acontecer, minha parceira? De que jeito? Eu não deixava E aí, DJ, você pode soltar agora pra nós, por favor? Eu não deixava Eu não deixava Esse aí é da hora, é a história do meu parceiro Que é um pouco a estatura baixa, assim E aí, DJ? E aí, DJ, 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 DJ Essa é a história de um anão que te chamava Eu não deixava Eu não deixava Essa é a história de um anão que te chamava Eu não deixava Eu não deixava Realmente é só abrir a boca que a rimas sai Realmente agora sabe que eu sou capaz E tão suave que agora eu vou gastar Essa é a Ravenna, então volta pro desenho Pode ir pra Porque aqui cê não arruma nada E hoje é reviravolta E cê sabe que cê volta pra sua casa Então presta atenção Que Ravenna, que cê não arruma nada não E, mano, que eu explico pra você primeiramente Parabéns pelo seu lindo bebê E pode ir pra E amanhã cê pode ir pra que a gente vai melhorar Porque o hip hop é união Então cê pode vir aqui e segurar minha mão Porque, mano, aqui a cena é forte, mas se juntam todas as minas a gente sempre fica mais forte E cê até falou Pra mim uma parada da hora Ela falou bagulho que eu vou ter que dizer Agora Ela disse parabéns para o bebê Vou ficar quieta e na placenta ele rima melhor que você Mano Você sabe que essa é a situação Tô te batendo porque essa é a sessão Olha só que cê falou que cê é capaz Só que pra roubar a cena cê tem que fazer muito mais Tá entendendo a fita que todo mundo vem lá de baixo E tá ligado que no beat eu encaixo Ninguém toma cena assim do nada Cê tem que lutar Não é pegar o mic na mão, abrir a boca e postejar Mano, sem maldade Volta ao início Que hoje eu vou te bater, cê vai cair no precipício Agora cê sabe, minha camarada Não é só mina que morre É minoria todo dia E falar não muda nada Yau, yau Barulho pra essa batalha, família O barulho é pra uma só e com vontade Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas da Agatha Barulho quem gostou das rimas da Ravena Ravena e seu bebê para a próxima fase Certo, barulho pra Agatha e família Que momento que tem gente Da hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí